Música Só de ninguém saber dizer um oi Só pra saber se tava tudo bem aí Pois se saudade matasse Eu não estaria mais aqui Descansa pra mim já é coisa boba Se tão de carro não importa e de carona Tudo que eu quero nessa vida É viver de coisa boa Sei que não sou o boizinho do cinema E nem pareço o Romeu da Julieta Mas sempre tô de chapéu, velho e camiseta Mas sempre faço valer a pena Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro Felicidade é a chave do segredo Só com um sorriso ponho cores no teu mundo Branco e preto Só de ninguém saber dizer um oi Só precisar saber se tava tudo bem aí Pois se saudade matasse Eu não estaria mais aqui Descansa pra mim já é coisa boba Se tô sem carro não importa e de carona Tudo que eu quero nessa vida É viver de coisa boa Sei que não sou o boizinho do cinema E nem pareço o Romeu da Julieta E sempre tô de chapéu, velho e camiseta Mas sempre faço valer a pena Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro Felicidade é a chave do segredo Só com um sorriso ponho cores no teu mundo Branco e preto Não, 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 não. Não, não, não. Amém.